Mais investimentos na educação. São 250 milhões de dólares, cerca de 700 milhões de reais. O dinheiro vai ser emprestado pelo governo junto ao Banco Mundial. A meta é investir na implantação do novo ensino médio nos estados. As iniciativas que vão receber os recursos já estão definidas. Discussões com relação a itinerários formativos e alternativas, a implementação dos currículos que serão definidos pelos estados, treinamento e capacitação do pessoal no processo de implementação da reforma do ensino médio. O Banco Mundial é uma instituição financeira com 187 países membros, entre eles o Brasil. Por ano, o banco destina, em média, 60 bilhões de dólares em financiamentos. São uma série de atividades financiadas, entre elas educacionais. Segundo o Ministério da Educação, os recursos emprestados junto ao Banco Mundial vão ser utilizados nos próximos cinco anos. Mas, antes, o empréstimo tem de ser aprovado pelo Senado. A previsão é que isso ocorra em até 90 dias. Ajudar muito que os nossos jovens possam, de fato, ter um futuro melhor. Que a evasão, que nessa idade aumenta muito, dos alunos no ensino, ela possa se reduzir a um patamar aceitável. E que os jovens hoje, que têm o seu futuro comprometido, como eu disse, em muitas áreas carentes do Brasil, relacionadas a atos ilícitos, que eles possam, pela educação, construir o seu futuro. E aí Obrigado.